Vamos nessa, pessoal. Vamos começar, então. Essa live, ela é relacionada a um dos principais mitos aí, né? Que o pessoal meio que tem em relação a aprender, né? Tem muita gente que acha que, ah, eu tenho 60, 70, 50 anos. Será que eu vou conseguir aprender a tocar violão? Ou vou conseguir aprender a tocar guitarra, baixo, bateria, teclado, piano, né? Tem vários alunos de piano também. E é um mito que eu gostaria de conversar com vocês e passar um pouco o meu ponto de vista. Eu, aparentemente, não tenho 40 anos, né? Então, assim, eu não seria meio que a pessoa que aprendeu a tocar após os 40, ok? Mas, assim, eu tenho muitos alunos, né? Eu tenho muitos alunos dessa faixa etária de idade que começam do absoluto zero, né? Com 40, 50, 60, 70 anos de idade, né? Então, assim, vendo eles tocar, tem pontos positivos e negativos de você começar após o 40, tá certo? Pontos, assim, positivos. Você tem mais comprometimento. Quando você amadurece, é mais velho, você tem mais comprometimento com as coisas, né? Imagina você... Vamos comparar aqui. Pensa em você mesmo, né? Eu vou pensar em mim mesmo. Quando eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, pra hoje, na casa dos 30, né? Eu tenho... Eu entendo muito mais sobre a vida e tudo mais, sobre como desenvolver uma habilidade de forma mais rápida, né? De forma mais objetiva, em termos financeiros também, né? De forma mais barata e aproveitosa, né? Então, é curioso. Quando você envelhece, você ganha mais expertise. Você consegue se concentrar mais, ter mais foco. Completamente o contrário de quando você tem 12 anos, 13 anos de idade, né? Então, assim, aprender após os 40 é possível? Claro que é, né? Se a gente for parar pra pensar, a maior parte dos profissionais em diversas áreas, né? Medicina, engenharia, advogados, administradores e por aí vai, eles alcançam aí o sucesso ou fazem a parte de especialização, né? Em desenvolver aquele ponto específico do que eles querem se aprofundar na carreira após os 40, após os 35, né? Isso não quer dizer que, ah, se eles fossem fazer no início da faculdade, seria melhor ou pior. Ó, tem lá o seu lado bom e o lado ruim. Mas, assim, só porque você chegou aos 40 anos, né? Aos 35, aos 55, não quer dizer que o seu cérebro tá enferrujado, né? Obviamente, você perde um pouco da sua memória. Você não tem a cabeça que tinha antes, né? De conseguir absorver tudo de forma mais fácil. Hoje em dia, eu noto que, de vez em quando, eu tenho uma coisa pra fazer, eu me esqueço daquele branco, sabe? A gente fala, putz, o que que era mesmo? E depois volta, coisa que eu não tinha antigamente. Mas, hoje em dia, assim, o reflexo é um pouco... Não é como era de antigamente também, quando eu tinha 15 anos de idade. Mas, hoje em dia, eu ganho pelo fator de você ter, né? Mais disciplina, mais autocontrole, foco, atenção. E, acredite, isso é muito mais importante do que você ter um cérebro esponja que aprende tudo rápido ou não, né? Porque o fator de aprendizado vai muito da disciplina da pessoa. Dela se esforçar, dela realmente sentar, estudar aquele conteúdo, né? Desenvolver aquele conteúdo, botar aquilo em prática, entender a teoria. Então, isso é bem curioso. Por exemplo, vamos citar aqui alguns alunos. Deixa eu ver quem tem mais ou menos 40 anos. Ronaldo, sim, Ronaldo, meu amigo Ronaldo, de um teclado. Ele tem 40 anos, por volta dos 40, entre os seus 40 e 50. E eu comecei com ele do zero no teclado, né? Do absoluto zero. E, vou ser sincero com você, o Ronaldo, ele... Se você for comparando aqui... Ele, com um aluno mais novo, que começou do teclado, do absoluto zero... Diferença nenhuma. Sinceramente, em termos de prática de tocar, diferença nenhuma. Os dois evoluíram, assim, na mesma forma. Obviamente, um tinha mais facilidade em uma coisa, outro tinha mais facilidade em outra, como todo mundo, né? Mas os dois desenvolveram a parte de repertório, de tocabilidade normal, né? Depois, o Ronaldo até passou para o violão, né? Outra coisa. Ele ficou, mais ou menos, uns seis, sete meses no teclado. E, agora, ele está no violão já há uns três, quatro meses. E está conseguindo aprender sem problema também. Um instrumento diferente das técnicas, né? Mas ele está manejando bem os dois. Obviamente, tem alunos que têm um pouco mais de dificuldade, né? Vamos citar outro caso aqui. Eu tenho um aluno meu que, em quantos anos ele tem? Ele tem, por volta, ele comecei aos 73 anos. Ele é médico, tudo mais. Ele está aposentado, ele exerceu a medicina. Por um bom tempo, ele está aposentado e ele está aprendendo a tocar violão, né? No início, ele achou, sentiu um pouco mais de dificuldade. Ele mesmo falou, ah, eu pensei que fosse mais fácil e tal. Mas isso também varia um pouco de pessoa para pessoa, né? Eu, por exemplo, deixa eu dar um exemplo da minha pessoa, o Gabriel. Eu sempre achei surfing sensacional. Achei bonito, né? Achei legal, uma coisa bacana. Então, teve uns verões aí atrás, que foi um verão de que ano? Tem um tempo já. Acho que foi em 2015. Acho que foi em 2015. Eu fiz três meses, quase três meses de aula de surfing, né? No verão. Janeiro, fevereiro e março. E eu vou te falar, eu peguei quatro ondas. Eu achei mega difícil. Eu descobri que, um, eu tenho isso terrível para equilíbrio, né? O meu equilíbrio é muito ruim, né? É uma coisa que se desenvolve. Óbvio que é, né? Mas eu tinha dificuldade com isso. Eu tenho hoje, Elisa, descobri isso. Ah, água gelada. Você pode parecer que não, mas vai para a praia às oito horas da manhã, no dia de domingo, e tenta entrar naquela água gelada. O músculo dói. Você não consegue se mexer. Era complicado por isso, né? Mas o quê? Acho que basicamente esses meus dois problemas, né? Isso é engraçado falar isso. Mas assim, eu consegui pegar mais quatro, cinco pontos nesses três meses, né? Mas eu achei bem difícil. Bem difícil mesmo. Você vê que eu tinha, devia ter em 2015, devia ter uns 25 anos, né? E tinha uma galera lá, bem mais velha, surfando e mandando muito bem, né? De 50, 60 anos. Comprei parafície também muito melhor do que o meu, né? Então, assim, é uma coisa que você desenvolve. Tem coisas que você tem dificuldade e outras não. Aí, depois, eu fui fazer surf. Esse surf que eu me referia é o surf em pé. Surf normal. Aí, depois, eu fui fazer o bodyboard, que é o surf deitado. E, nossa, eu adorei. Mandei bem pra caramba, né? Foi bem mais tranquilo em relação à parte da temperatura de água. Eu fiz em outra praia, em outro horário. Então, isso já melhorava um pouco também, né? Mas é aquilo. Você tem que encontrar, ver o que você tem. Uma cidade de dificuldade. Mas, acredito que todo mundo, independente da idade, se você tem cinco anos. Acredite, a gente trabalha com aulas para crianças de musicalização contínua a partir de cinco anos de idade. Se você tem vinte, trinta, cinquenta e cinco anos, como o Beto Opaleiro aí falou, ele tá falando que é velho. Pô, cinquenta e cinco anos, Beto. Você não é velho, acredite. Eu tenho muitos alunos dessa idade, começando com o absoluto zero dessa idade. Se eu tenho setenta, já tive alunos de oitenta e dois anos. Sério. E, ó, de bateria, hein? De bateria, você exige um preparo físico pra tocar. E o cara conseguiu tocar. Ele aprendeu. Ele mandou bem pra caramba, Caio. Sensacional. Vocês estão enviando perguntas, né? Daqui a pouco eu vou responder as perguntas. Podem enviar, ok? No Instagram, no Facebook, no YouTube. Daqui a pouquinho eu vou falar. Mas, como eu tava falando, cada pessoa tem aí o seu nível de facilidade e dificuldade. Vamos compartilhar uma dificuldade que eu sempre tive, desde o início, musicalmente falando. Partitura, né? Eu fui muito, sou, até hoje, muito devagar com partitura, né? Eu preciso estudar muito mais do que uma outra pessoa. Mas isso aí é uma dificuldade muito própria, né? Não necessariamente a idade vai te influenciar nisso. Tá certo? Então, na minha opinião, assim, quando você é mais velho, você tem muito mais disciplina, foco, atenção pra cumprir aqueles objetivos. Eu acho isso extremamente importante, né? Vamos ver o que o Beto falou. Sabe a grande dificuldade que eu vejo em todos os canais que ensinam música, viola e guitarra? Falta de método e organização. Realmente. Realmente. A parte de metodologia e organização nos estudos, cara, é fundamental, né? Exatamente. E quando você é mais velho, você tem um pouco mais disso, né? Você sabe, você já entendeu ao longo da sua vida que você precisa de um beabá, de um passo a passo, pra conseguir aprender aquilo. Senão, você dança, né? Você precisa de uma organização. Você precisa de todo santo dia, naquele horário. Mesmo que seja um pouquinho, meia hora, viz minutos. Eu vou sentar, vou praticar, vou focar exatamente naquilo, esquecer celular, esquecer internet e praticar aquilo de forma consistente, né? Então, acho que quando você é mais velho, isso já é interessante. E, assim, uma coisa que eu vou estar falando, é praticamente o que ensinam é pra aqueles que já tem algum conhecimento e prática. Então, ter esse passo a passo, esse beabá, é fundamental, né? Isso é até uma das coisas que eu acho que me desmotivou a aprender o surf em pé, né? As aulas lá eram em grupo, na praia. Eram mais ou menos 20, 25 pessoas de todas as idades que você pode imaginar. Tinha desde criancinha, jovens, adultos, adolescentes, até senhores mais velhos e tal, quando eu falei, 60 anos e tudo mais. E uma coisa que eu percebi é que eles não tinham tanto foco, né? Cada pessoa, ela tinha uma dificuldade particular, né? Cada pessoa tinha um nível particular. E eles não davam tão atenção. Era uma aula, assim, meio que padrão pra todo mundo. Independente se você é do iniciante, do médio ou avançado. E isso acabava desmotivando um pouco, né? Acredito que isso também desmotive muita gente em relação à música, né? Ter o conteúdo mais ligado desde o início e evoluindo, certo? Assim, até uma coisa que eu, Gabriel, utilizo nas minhas aulas, vou abrir isso pra vocês, né? Uma das técnicas de ensino que eu utilizo é a seguinte. Por exemplo, eu sempre trabalho repertório com aluno, né? Repertório seria o quê? Músicas. Músicas que o aluno vai tocar no violão, na guitarra, no teclado, no baixo, seja qual instrumento que eu tô ensinando na hora, né? E eu sempre trabalho esse repertório, sempre pegando uma música mais fácil, uma aula. Depois que esse aluno domina essa música mais fácil, eu vou pra uma mais difícil. Aí ele passa lá mais duas aulas, ralando com aquela música, né? Depois que ele aprende aquela música mais difícil, eu pego uma bem mais fácil. Por quê? Pra ele sentir aquela diferença, né? Aquela diferença de, nossa, se eu pego uma música difícil agora, aquela outra, ela fica, mesmo que ela seja mais fácil, ela fica muito mais fácil, né? Isso é curioso que isso motiva ao aluno, né? Também a querer aprender mais. Uma outra técnica que eu utilizo de estudo é a seguinte. Vamos supor que eu tenha um solo, um fraseado, uma melodia, né? Difícil, tecnicamente falando, pra passar naquela aula, ou uma progressão de acorde. Então, eu começo aquela melodia de forma mais simples, mais mastigada, resumidazinha, simplificada, né? Por quê? Depois que você... Vamos supor que você tem aquele solo, aquela sessão de acorde, e você... Eu meio que faço três níveis dela, né? Ela, como deveria ser, então, que é um nível alto. Ela, mais mastigada, e ela, super mastigadinha, super fácil, no tempo, bem devagar, né? E isso facilita muito a vida. Eu faço isso nas minhas aulas de música, e dá super certo. Então, o aluno começa devagar, tem um pouco de dificuldade, mas aprende. Aí, depois, ele vai na mesma aula, né? No mesmo conteúdo, no segundo nível, no segundo exercício, que é um pouquinho mais difícil. E chega no terceiro, a gente já tá tranquilo, já não tem aquele baque de 0 a 80, né? Tão forte. E é curioso que eu tenho feito isso em tudo que eu tenho que aprender. Tanto na marcenaria, que é o meu hobby, que eu sempre falo pessoal, na parte de marketing e administração, que eu tô sempre estudando e reciclando pra desenvolver cada vez mais a minha musical, né? Então, eu acho importante essa parte da minha divulgação. No espanhol, eu tenho que estudar espanhol desde fevereiro, quando eu voltei de viagem da Europa, e tô conseguindo fazer ele. Tô conseguindo, aos pouquinhos, começo pelo... Cada dia eu estudo, por 20, 25 minutos, meia hora, por aí, né? E aí, pelo aplicativo, e aí eu começo numa missão mais fácil, e vou dificultando a coisa ao longo da minha prática, e tudo isso motiva pra caramba, acredite. Eu já... Eu até desafio vocês, tentem fazer isso. Peguem um conteúdo pro nível de vocês, e comece de forma mais difícil. Aí, depois, pegue o conteúdo do mesmo nível e tenta picotar ele, né? Ou converse com o professor de guitarra, de violão, de música de vocês, pra fazer isso, né? Começa fazendo o nível mais fácil, mais devagar, e depois vai dificultando. Você vai ver que esse degrau, essa escadinha, ajuda bem mais a aprender. Isso independente se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. Isso facilita pra caramba a vida, né? O Beto falou lá, é verdade, meu amigo, motivação. E você me passa mais confiança. Obrigado, Beto. Mas a palavra-chave é didática. Sim, a didática é importante. Esse exemplo que eu dei agora é uma das técnicas de didática que eu uso, né? E isso ajuda pra caramba, né? Como eu falei, não só aprender música, mas aprender qualquer coisa, né? Isso é importantíssimo. E outra coisa em relação à didática também, Beto, que depende muito da pessoa, né? Também, do aluno. Tem alunos que se adaptam a uma didática melhor, outros com uma outra didática. Então, isso varia muito de pessoa pra pessoa, né? Quem nunca teve aquele professor, cara, gênio, sensacional, eu te digo assim, na faculdade, que você, que ele explicava a coisa, e da forma que ele falava, você ficava com um grande ponto de interrogação na cabeça, né? Sem entender nada. Por mais que o cara tocasse perfeitamente, ou fosse um gênio naquilo que ele estava trabalhando, ele não conseguia te passar aquilo, né? Eu já tive isso, né? Acho que todo mundo já teve esse tipo de professor, né? Música Fácil falou. Ele falou, eu tenho mais facilidade em teoria do que em prática. Como é que é? E por que eu não sei? KKKKK. Ah, é porque você não sabe a prática? Então, a teoria, cara, a teoria, ela é mais você sentar e estudar, né? Memorizar, entender aquele contexto, e tudo mais. A prática, se a gente, vamos comparar aqui com, sei lá, deixa eu ver aqui, que dá pra gente comparar. Direção, não sei se vocês dirigem, né? A ditação, de carro, tudo mais. Mas, quando você está na autoescola, você faz aquelas aulas teóricas, né? Que dão muito sono. Quem nunca sofreu mais aulas teóricas da autoescola, né? Que dão bastante sono. E tu fica lá e tal, nossa, tem umas aulas pesadas, né? Mas são importantes. São extremamente importantes. Você precisa entender como o raio do carro funciona. Aquelas 300 mil placas, você precisa aprender sobre o primeiro socorro, você nunca sabe quando vai realmente precisar, né? Mas, quando você senta no carro, por mais que você tenha passado, já feita a prova de teoria, teoria musical, né? Teoria de tirar a carteira, sentar no carro e dar a partida, cara, completamente diferente. Não tem como só você aprender aquele assunto só na teoria. Você tem que ter esse balanço, né? É meio que como se fosse duas coisas diferentes. A teoria é uma coisa, a prática é outra. na parte de direção. Na música, eu não digo que é tão diferente assim, não. Certo? Eu acho que a teoria e a prática, elas estão sempre, ó, se interrelacionando e uma facilita demais a outra na hora de aprender. E assim, eu, Gabriel, a mim que sou suspeito, pode falar, que eu já trabalho com música há muito tempo, mas, em termos de direção, eu tive muito mais o gap, né? O gap que eu digo, o salto entre a dificuldade de entender a parte teórica da direção e a parte para a prática foi muito maior do que a teoria e a prática na música. Muito maior do mesmo na direção, né? Tive muita dificuldade nisso. Até depois, ter tirado a carteira já, eu tinha dificuldade para caramba de subir ladeira. Não sei se era o problema de vocês. Subir ladeira. Se eu subisse a ladeira, tipo, num trânsitozinho, eu parasse para sair com o carro, né? Porque ela subida era um problema. Eu morava num prédio que você tinha que dar uma subidinha, aí, dar tchau para o porteiro para saber que era você e sair de novo. Nossa, era complicado, né? Música Fácil falou, eu estudo muito prática na guitarra, tipo, ligados, alavancada, bands, tapping, várias outras coisas. coisas não relacionadas a essas técnicas. Então, cara, é uma questão também de prática, né? Tempo ao tempo. Eu, por exemplo, eu fiquei três meses no surf em pé, né? Eu esqueci o nome agora do surf, da moralidade de surf em pé. Esqueci mesmo. Mas, assim, eu devia ter ficado mais tempo, seis meses, para pegar o know-how da coisa, né? Até pelo fator de depois que eu fui para o bodyboard, né? Eu peguei muito mais rápido. Por quê? O bodyboard, você não tinha tanta técnica, você não exigia tanta técnica. Pô, ficar em pé numa prancha parece simonês, mas não é. O mar, ele não é flat, como falam, né? O mar, ele não é paradinho, estático. Ele tem rondas, e de vez em quando a roda está brava, muito brava, né? E o bodyboard era um pouco mais fácil para mim. Mas, assim, até a experiência que eu peguei no surf em pé me ajudou para caramba no bodyboard depois que eu passei, né? Então, isso é curioso. Você precisa de tempo, de horas de voo para você praticar, para você evoluir naquela coisa. Então, assim, continue estudando a sua teoria musical, cara. Você está indo bem, isso aí, você tem que estudar teoria, mas foca também em prática. Tenta fazer o seguinte, 50% da sua prática diária, semanal, em teoria, 50% na prática. Ah, Gabriel, eu estou melhor na teoria. Ok, então bota 40% na teoria e 60% na prática. Entendeu? Vai tentando balancear isso, mas é importante que as duas coisas estejam juntas, né? É até engraçado, mas sabia que nas aulas de bodyboard a gente tem também a parte teórica? Você tem que entender como o mar funciona, como a onda quebra. Você tem que chegar na praia e olhar e ver como é que o mar está quebrando. Onde é que tem balão, onde você não pode entrar, onde tem banco de areia? Cara, um banco de areia ajuda muito. O surfista, assim, pode ajudar ou atrapalhar, depende do ponto de vista, né? Mas, se você olhar o mar e conseguir notificar, acredite, isso é tudo na teoria. Então, a gente também estuda essa parte de aulas teóricas, né? Eu estou falando como se eu fosse especialista do bodyboard, né? Eu fiz de um tempo de bodyboard, fiz de aquilo. Foram, acho que foi um ano e meio, um ano e dois meses de aula de bodyboard. o surf em pé só durou três meses. Mas, hoje, eu consigo me virar. Eu consigo ir na praia e me virar, sem problema. Agora, é engraçado, eu foco em vários hobbies de tempos em tempos. Eu já tive o bodyboard, já tive o loutier, né? Que me deu uma base muito grande de marcenaria. Hoje, eu tenho a marcenaria, tenho o espanhol, né? Já tive, o ano passado, e retrasado, eu estava pegando pesado na bike, né? Estou querendo voltar. Então, a gente, acho que todo mundo, né, tem seus rabos. O Beto falou, no meu caso, eu não quero só saber tocar o instrumento. Com o que? Com certa, acho que é com certeza, né? Ou bastante desenvoltura, mas conhecer bem o suficiente a parte teórica e técnica. Entendi. E é claro, né, meu amigo, bastante dedicação de quem quer aprender. Exatamente. Então, você, Beto, que falou que quer aprender o que? Desenvolver parte teórica e técnica, né? Saber tocar legal, né? É o que a gente sempre quer. Tipo, chegar com os amigos, ah, conhecer um amigo novo, uma pessoa nova, tocar junto com o cara, né? Ah, vamos fazer uma diana aqui, conhece tal música, conhece aquela outra, vamos tocar juntos, né? E espontaneamente, na hora, os dois tocarem técnica e conexão musical, isso é legal, caramba, né? Tocar em banda, pô, hoje em dia com a internet, é muito mais acessível montar banda, acredite, né? Pô, até você, tem sites pra isso, né? Na minha época, tinha um chamado, tô sem banda, eu não sei se ainda existe, e minhas primeiras bandas eu não tenho por ele, né? E é bem legal. Hoje em dia as coisas ficaram muito mais fáceis, tem até aplicativo disso, vocês sabem, fazer vídeo colaborativo com outras pessoas online, tem aplicativo disso também, você faz o seu profile e meio que, de acordo com o seu estilo musical, ele meio que conecta com outras pessoas de outros países até, e vocês gravam vídeos colaborativos tocando cada um na sua parte, acho isso bem bacana, né? Mas assim, tocar de verdade, opa, peraí, acho que minha câmera vai desligar, só um instante. Agora voltou. Ok. Deixa eu ver. Eu sempre faço o BKT hoje. Mas como eu estava falando, Roberto, tocar de verdade é o que a gente quer, né? Conseguir, sei lá, sentar assim, por exemplo, o que acontece muito comigo, eu, de vez em quando, eu tento tirar uma hora, uma e meia, duas horas, na semana, para sentar e ouvir coisas novas. Por quê? Eu, Gabriel, gosto muito das músicas mais antias, dos anos 90, 80, 70, 60. Então, apesar de ter muitos alunos novos que me apresentam músicas novas de agora, eu sempre acho importante tentar conhecer músicas novas, mesmo no estilo que eu já estou, já estou acostumado, né? Em estilos também, diferente. Um, um álbum que eu estou aqui já, botei para pesquisar e assistir, é o novo álbum do John Petrucci. É, acho que é Terminal Velocity. pelo menos o primeiro álbum dele que eu vi, eu fui até no show do John Petrucci, foi quando, nossa, tem que ter mais de 10 anos, era aquele primeiro álbum solo dele, instrumental, esse é fascinante, vamos ver se o segundo está bom também. Mas, assim, como eu estava falando, o que eu estava falando? Ah, você sentar e escutar uma música nova, achar aquela música legal e, pô, você poder pegar o violão e ter habilidade o suficiente para tocar de ouvido, isso é gostoso, caramba, isso é muito legal, né? Até porque, músicas novas, tu não tem como encontrar a cifra ou a videoaula na internet. Então, se você não tiver um professor particular, tu está muito ferrado, você está 100% por conta própria. Então, isso é, isso é super importante, né? Mas, como eu estava falando, eu tinha até anotado aqui alguns pontos. Peraí, deixa eu ver aqui, para esclarecer melhor essa dúvida, esse, esse mito, né, da galera que acha que, ah, só porque eu tenho 50, 60 anos, eu não vou conseguir tocar as coisas. Cara, isso não tem nada a ver. Pensa aqui comigo, vamos supor, Deus queira que não, mas vamos supor que você sofra um acidente ou precise fazer uma cirurgia, ok? Quem você vai preferir? Aquele médico que já está na profissão, já, 40 anos, 30 anos, 35 anos, trabalhando com aquilo, só aquilo, que já tem lá os seus 60, 65 anos, ou o cara recém-formado que está com a cabeça novinha, né, tranquilo, de 25 anos de idade, que tem o quê? Um, dois anos de experiência. Tu vai perceber muito mais o cara cascudo, né? O cara que já viu de tudo mais um pouco, que tem aquele know-how, a paciência, a disciplina, a experiência, né? o sangue frio da profissão, né? Então, só porque você chega numa certa idade, quer dizer que você, não quer dizer que você, daqui pra frente, eu não aprendo mais nada, nada a ver. Pode ser um pouco mais difícil? Pode. Ou pode ser um pouco bem difícil, um pouco, na minha opinião, bem mais fácil pelo fato de você ter mais disciplina, você ter mais coragem, você ter também uma condição financeira melhor pra poder investir naquilo, né? A quantidade, eu tenho, assim, um sonho, compartilhar isso com vocês, eu tenho o sonho de viajar pelo mundo, conhecer o mundo, dar a volta, sair, tipo, do Rio de Janeiro e dar a volta no globo, e dar a volta completa, se eu voltar pro Rio, depois dar a volta no globo certinho, eu tenho esse sonho. E eu sempre pesquiso muito sobre isso, né? Como é a melhor forma, se é comprando aquela, não sei se vocês sabem, a gente tem uma passagem aérea, que a gente tinha, antes da quarentena, que era, era cara, 5 mil dólares, mas você tinha direito a 10 voos, né? De um lado, assim, em direção a um lado do globo, né? Que desse a volta na Terra. Você tinha direito a 10 voos por 5 mil dólares, né? Eram 5 mil dólares, mas são 10 voos, você pode pegar esses voos como você quiser, né? e quando você quiser durante um ano, por exemplo, não lembra da Terra. Tinha outras formas também, de carro, de bar, de tudo mais. E a maior parte da galera que eu vi na internet, que já fez essa, digo, realizou esse sonho, né? De viajar o mundo, dar a volta do globo, a maior parte tinha 40 anos pra cima. Sério, 40 anos pra cima. Por que isso? Um, a gente tem mais coragem. muitas vezes a gente quer realizar aquele sonho e sempre fica empurrando com a barriga. Empurrando, empurrando. Sabe um sonho que eu quero fazer? Eu tô empurrando com a barriga já há um ano, um ano e meio? Participar de uma competição de bike. Eu tava indo direitinho, tava treinando direitinho, mas depois, nesse negócio aí de quarentena, eu acabei dando aquela esfriada. Mas agora eu vou voltar. Aquela é... Por mais que eu chegue em... Eu não quero chegar... O meu objetivo, eu tava até gostando com a minha esposa antes, é participar da competição de bike e eu não quero ganhar. Obviamente, eu não tenho chance de não ganhar, mas eu não quero chegar em último. Eu quero completar o objetivo e chegar em penúltimo pra mim já vai ser uma baita vitória, né? Eu faço competições comigo mesmo, é engraçado. Mas como eu tava falando, a maior parte dessas pessoas que, né, realizam um volto ao mundo, fazem esse tipo de expedição, né, que eles chamam bastante, já tem mais aí seus quarentenares. Tem esse foco, tem esse objetivo, já não tem mais as limitações, sabe, que a gente tem e já não empurra mais as coisas com a barriga, como eu tava fazendo aí com a Baito, né, que eu tenho que contar, são mais... Tem o financeiro, né, que a gente sabe que é importante. Todo hobby que a gente vai fazer ou todo objetivo que a gente tem exige um valor financeiro. Pode ser alto, pode ser baixo, seja o que for. Vou dar um exemplo. Teve casos lá de pessoas que, casais até que viajavam pelo mundo, que gastaram 100 mil reais. Tem outros que gastaram 200, 150 mil, tudo depende da forma que aquela pessoa viaja, né, durante seis meses, um ano, né. Mesma coisa com a música, tem gente que começa comprando equipamentos de 5 mil reais, de guitarra, de musicador, violões de 2, 3 mil reais. E tem gente também que começa, que nem eu, que comprei uma guitarra de 300 e poucos reais e que aprendi, entendeu? Você não precisa investir milhões naquilo, certo? Eu realizando o sonho há pouco tempo de ir visitar a Europa. E acredite, nós passamos lá, foram quase 30 dias, foram 28, 29 dias, foram 29. E a gente gastou muito, muito menos do que se foi antes da quarentena, né. A gente viajou em dezembro, 27 de dezembro e voltamos para o Brasil, acho que dia 27, 28 de janeiro. A gente gastou muito menos do que qualquer pessoa ia gastar, acredite. Mas a gente viajou low cost. Realizamos o sonho? Sim. Conhecemos, acho que foram os 9 países, coisa pra caramba. Suíça, Luxemburgo, Bélgica, Inglaterra, Escócia, mais o que? Alemanha, Holanda, vários países. Então foi uma baita realização do sonho e não foi tão caro quanto as pessoas imaginam, acredite. Então não necessariamente você precisa investir muito ou na música, ou na viagem, ou no ciclismo, ou na marcenaria, que a gente não roga agora, entendeu? Isso é curioso. O Beto aqui estava falando. Aqui onde moro, uma mulher com 75 anos se graduou em História e quer fazer mestrado. Putz, sensacional, cara. Sensacional. Meu padrinho, ele tem, tem quantos anos? 54, 53, 54, né? E ele é jornalista formado, trabalha na área séculos. E ele entrou para a faculdade de História online, ele está fazendo online. Aí a gente perguntou, mas que raio você está fazendo faculdade de História? Tu dá aula de uma mente online. Ah, mas é uma coisa que eu gosto, eu acho bacana, eu acho interessante, sempre quis aprender mais História, vou fazer faculdade de História. Online, é tranquilo, eu posso assistir a hora que eu quiser, de casa, de cueca, tomando, sei lá, a minha bebida favorita. Então, beleza. Eu acho isso legal. Essa parte de fazer mestrado dela, Beto, eu achei sensacional. Não necessariamente ela tem que dar aula, ela vai trabalhar com aquilo, mas é a realização pessoal. Acho que todo mundo, né, tem realização pessoal. Coisas que gostaria de fazer, mas por questões de tempo, dinheiro, ou sei lá, até, eu acho que na verdade, a maior parte é a limitação mental da pessoa. O que eu quero dizer com a limitação mental? A pessoa achar que, ah, eu vou ter que gastar uma fortuna nisso. Ah, as pessoas vão rir de mim. Ah, os meus vizinhos vão rir de mim. Eu, quando decidi me tornar músico, ninguém me levou a sério. Eu devia ter o quê? Eu comecei a tocar com 15 anos, né? Eu decidi me tornar músico depois que eu acabei a escola. Eu falei que queria ir na faculdade de música. Me dançar, música andar de dinheiro desde inteira. Todo mundo vai conseguir pagar nada. Aí, eu fui até para uma outra faculdade de turismo. foi lá que eu descobri o que era depressão e uma bosta. Acredite, você fazer uma coisa que você não gosta, que deixa muito para baixo. O meu corpo reagiu e falou, cara, eu fiquei mal de saúde, sério. É curioso, né? Qualquer dia eu conto essa história. E aí, depois, eu fiz uma aposta com os meus pais. Olha, a aposta vai ser o seguinte, eu fiz o all-in. Para quem joga pôquer sabe o que eu estou falando. da aposta tem tudo e vai o racha. E a aposta era o seguinte, eu tenho, foi um ano, porque a faculdade podia ser trancada pelo período de um ano. Eu falei para eles, olha só, eu tenho um ano para ganhar a mesma coisa, financeiramente, com música, que eu ganharia depois de formado. Eu tenho um ano para realizar esse feito. Se eu não realizar, eu desisto dessa história de música. a faculdade não ia desistir. Mas é aquilo. Eu fui, comecei esse ano, cara, com a faca dos dentes, tipo o ramo. Então, assim, eu ia fazer de tudo o que eu podia fazer para dentro de um ano ganhar essa aposta para os meus pais e sair da faculdade de turismo e focar na música. E eu consegui isso em seis meses. Eu consegui completar o meu dia em seis meses. Então, muitas vezes, as pessoas, muitas vezes, as pessoas nem por maldade, né? Mas elas meio que não acreditam em você, não acreditam no hobby, na atividade que você quer fazer. Né? Na... Naquela coisa que você quer se especializar. E aí, meio que você se desmotiva, né? Acha, putz, realmente, por que eu vou aprender a surfar? Por que eu vou aprender a tocar violão? Eu vou perder tempo. As pessoas vão rir de mim, e tal. Mas se você for parar para pensar nisso, você não vai fazer nada na vida, né? Qualquer coisa que você ache interessante, vai ter uma pessoa próxima a você que acha aquilo chato, bobo, uma besteira, né? marcenaria, como é meu hobby, é uma delas, né? A minha esposa, quando viu que eu estava meio que ali, lembrando esse hobby, o marcenaria falou, putz, vai ter bagunça, vai ter sujeira, ele não vai construir nada, minha primeira mesa não ficava em pé? Não ficava em pé, ok. Isso não ajudou a convencer ela. Mas a segunda mesa já ficava em pé. Hoje, ela trabalha, como eu sei aqui em casa, com uma mesa de escritório que eu mesmo construí. E ela gosta daquela mesa, porque tem um espaçozinho para ela botar os pés direitinho, é regulado na altura dela, entendeu? Então, depois que você começa a desenvolver, aprender aquele hobby a fundo, né? Você começa a ter mais credibilidade com as pessoas. Aí sim, elas vão começar a acreditar mais em você. Então, as pessoas que são mais velhas, assim, mesmo na minha opinião, elas não têm muito o que perder, né? Elas sabem como a vida funciona, sabem que as pessoas vão fazer chacota, que as pessoas não vão acreditar em você, mas o que importa é o que você pensa. Por isso que eu falo, o divisor de águas, quando você aprender uma coisa ou não, é muito o que está na sua cabeça. Hoje em dia, você consegue aulas de música por um preço acessível, você consegue bastante informação sobre música, guitarra, violão, como é? Eu faço aqui, é tudo de graça, né? Você consegue aulas de marcenaria por um preço acessível, né? Como eu quero começar a fazer. Você consegue aulas de espanhol, no Duolingo, que eu estou aprendendo de graça. Então, o fator financeiro, eu acredito que não seja mais um problema, mas é a imitação, né? Da pessoa, isso que é curioso. O Beto falou, antigamente, o meu era mais difícil por causa do preconceito da minha própria família. É exatamente o que eu falei agora, Beto, exatamente. As pessoas têm esse preconceito, né? Ah, o cara não vai conseguir aprender a tocar violão. Ah, você quer ser baterista, você vai aprender a tocar baterista, tá de sacanagem, né? Pra quê? Que besteira, vai gastar dinheiro à toa, você tá fazendo barulho. Mas é uma coisa que você gosta, é um hobby, eu uso a marcenaria como uma terapia pra mim. Cara, cortar madeira pra mim é muito prazeroso, eu gosto do cheiro daquela coisa, barulho, né? Eu fico de noite antes de dormir vendo vídeo de marcenaria e minha esposa sempre fala bota o fone porque eu odeio esse barulho de cortar madeira, que sério, eu adoro isso, sensacional, né? É engraçado. Seu exemplo mostra uma realidade da sua opinião alheia, se a pessoa ficar presa a isso, não vive. Exatamente, Beto, exatamente. Você não pode pensar muito na opinião alheia, você tem que fazer o que você gosta, obviamente, respeitando os outros. Claro, eu não vou cortar madeira às onze, meia-noite pra ligar minha maquita, minha Serra Ticuti e fazer um baita barulho, mas sempre respeitando os outros. Isso é aquilo. A gente tem que realizar nossos sonhos, né? Seja ele tocar violão, aprender a tocar guitarra, independente da idade, tocar bateria, sei lá, aprender marcenaria como eu tô, o espanhol, que eu tô, já tem o que? Fevereiro, março, abril, maio, julho, julho, agosto, caraca, eu já tô sete meses, estudando espanhol, uau, nem tinha parado pra fazer essa conta, né? Até porque é aquilo, daqui a pouco o tempo passa e a gente pode, infelizmente, ir dessa pra melhor a qualquer momento, né? Então, complicado. William Marques falou, tenho 43 anos e comprei um violão pra aprender a tocar. Legal, William, isso aí, isso aí, vai fundo, começa com músicas mais fáceis, ok? Começa com aquelas músicas de dois, três acordes, ou músicas que nem tem acordes, que tem a melodia, uma que eu gosto muito é Seven Nation Army, do White Stripes, é aquela, ela é bem facinha, tem muitas músicas que são tranquilas, de rock, de pop-sertanismo também, né? E vai aprendendo aos poucos, né? Sempre aquilo, começa sempre coisinhas fáceis, ok? Bem fácil, bem mastigado pra você ir se motivando. É o que eu faço no espanhol. Tem horas que o espanhol tem coisas bem difíceis, tradução de verbo, nossa, cara, tem umas palavras que eu trava linda e que eu não consigo pronunciar, mas eu vou aos pouquinhos e consigo. É uma coisa curiosa que eu não falei com vocês, e não é a primeira vez que eu tento aprender espanhol, tá? E quando eu tinha, meus 19 anos eu entrei com espanhol, fiquei seis meses, odiei, cheio um saco e não aprendi nada. É, quando eu tinha 19 anos, pra você ver, naquela época eu tinha uma cabeça que absorvia mais coisas, mas eu não tinha disciplina, né? E a vontade. Hoje, eu tenho uma cabeça completamente diferente e eu me dei conta agora, pô, porque eu tô há seis meses, sete meses, né? Aprendendo espanhol. Eu acredito que muito melhor do que eu era, antigamente, né? Vou ficando por aqui, pessoal, acho que eu já falei muito, já deu pra entender que sim, dá pra você aprender violão, guitarra, baixo, piano, o que for, né? Marcenaria, o que for, com mais de 40 anos, tá certo? Muito mais que isso com 50, 60 e por aí. Destravando os dedos na guitarra. Gostei do seu pedido, hein? Falou aqui. Acabei de fazer 50 anos, já toco violão, guitarra, o basicão, mas eu decidi seguir um curso online e evoluir. Boa, cara! Estou registrando minhas aulas no canal, é só tocar no meu nome e aqui acessar o canal, beleza? Destravando os dedos na guitarra. É uma ótima coisa, cara, você registrar a sua evolução, né? Isso é bacana, até mesmo pra você ver como você tá lido, né? Esse aplicativo que eu uso no espanhol, ele tem isso também. Você vai ter as suas conquistas, isso é bacana. Tá certo, pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado, amanhã temos live nove, então confiram aí o YouTube, também o musical, o Facebook, também o musical, Instagram é Gabriel Fênix oficial com 2F, ok? E amanhã eu vou divulgar nos grupos a live de amanhã, sempre nesse horário, nove e três da noite, certo? Se você não faz parte do grupo aí, entra lá no grupo, no qualquer, nos últimos vídeos, né, da mesma música, eu tenho um link no Instagram, no Instagram, desculpa, no Telegram e no WhatsApp, tá certo? Vou ficando por aqui, boa noite a todos, brigadão, um abraço.